Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval No vídeo de hoje, boa gente linda, o nóis tá forte, ó, duas catanhas segurando o sensei lajota, é, tamo Seguinte galera, no episódio de hoje, nós vamos fazer muitas coisas aqui no Minecraft UFC Medieval Porque vai ser um dia legal, eu tenho várias novidades pra contar pra vocês, mas antes, gente, quero mostrar pra vocês minha farm aqui, ó Fiz uma mudança na minha farm, é, eu coloquei uma alavanca aqui, liga e desliga os spawners Daí, tipo, eles só desligam agora, a única coisa que muda é isso, daí não laga o servidor nem nada do tipo E eu formei até o nível 64 de combate, pai tá forte, pai tá forte É que na real, eu descobri que se eu ficar com uma armadura completa de cota de malha, eu fico com bônus de mais ou menos de 14 a 20% de bônus de combate Isso varia muito da durabilidade da armadura, agora tá gastada, mas na hora tava cheia Mano, que isso? Vocês ouviram? Tu ouviu um barulho estranho, tipo um fufufufufu É isso daqui, ó Deixa eu jogar uma vez Mas e aí, vida, como você tá, mano? Bom? Tô vendo que tá treinando aqui com o bumerangue aí, tá bem livre, né? Aham, ô mano, você já olhou pra trás, véi? Você viu o que que tem ali, mano? Não, o que que tem... Aham? Que cachorro é esse aí? Que marca de cachorro que é essa? É o meu carro, tá acionado aí, mano O nome dele é... Gol É o Gol? Deixa eu ver, tira ele da gaiola, tira a garagem Que bosta, ele não pula Mas já viu o carro que pula? Não Será que eu consigo subir no Gol dele? Consigo nada Caraca, mano, então o vida já tá domesticando dragões, galera Eita Eu vou atrás de um dragão que voa Eu quero voar, quero voar Ele anda todo torto Eita Vai, vai, faz um ataque aí Mano, ele era pra rugir, véi, mas não ruia Ihhh Oh, oh, oh Parece que é esse bumerangue Meu bicho é burro, ele demora Oh, oh Não, não, bota ele, estaciona, estaciona ele, caralho Aí, vida, na moral, muito da hora esse seu carro novo, mano E bonitinho ele Gostou dele? Ele é mó Achei top, mano Ele é vesgo, mano, não consegue olhar pra frente Caraca, mano Eu, cara, vou ter que descobrir depois como você domesticou ele, mano Muito da hora Ih, ele tá com um bumerangue disso aí Eu vou fazer um bumerangue também Como faz um bumerangue? É um diamante e quatro madeiras? Eu vou fazer um agora Um diamante, as madeiras eu tenho aqui, né Eu vou fazer um bumerangue e vou tacar nele, gente Aqui, ó Eu consigo usar? Consigo, consigo, consigo Vamos lá, vamos tacar um bumerangue Vou subir aqui em casa, né Como quem não quer nada Subir aqui de novo Ali, 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 ó Ele não tá me vendo, ele não tá me vendo Oh, 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 calma Ei Pera, eu tenho um plano, eu tenho um plano Calma, eu vou, eu vou marcar essa posição aqui E vou pra cá Galera, esse é o ataque do Lajota sensei de bumerangue Gamer, gamer, gamer Esse bumerangue é legal Eu vou levar ali comigo pra usar Mas então, galera No vídeo de hoje Nós vamos atrás de artefatos raros do jogo Pra gente ficar tonado Eu descobri que tem vários artefatos Com efeitos especiais e muito roubados E eu quero ter a maioria deles Todos não dá Mas eu quero ter a maioria dos mais da hora Aí muitos de vocês vão estar pensando Carma, carma Gente, seguinte O modpack é muito demorado pra avançar E por sinal, ele está extremamente legal de jogar Então todo mundo da série combinou em conjunto Da gente fazer o modpack durar duas semanas Em vez de uma Esse é um caso bem à parte Não sei se isso vai acontecer de novo Mas por agora é o que vai rolar Então basicamente a invasão que a gente gravava Na quarta-feira pra sair na sexta Vai ser gravada no sábado E a batalha vai ser na próxima sexta-feira A batalha final Então o Lajota vai ter muito tempo pra ficar super tonado Eu tô falando com meus inscritos Beleza, então Beleza, beleza Então atrapalha, atrapalha, vai Atrapalha, vai Atrapalha, vai Caraca, ele é forte Lajota sim, você vai ter que usar a espada Mas então galera Como no vídeo de hoje Eu estou planejando fazer um upgrade Nos meus itens basicamente Indo atrás de relíquias novas Eu preciso de um esquema No qual eu possa me locomover pra fora de casa E buscar essas relíquias sem ter problemas E a forma que eu encontrei pra isso Foi até que bem legal É o seguinte Primeiro eu vou começar guardando Literalmente tudo que eu tenho E o que eu vou fazer É basicamente um sistema de baú Manos Então vai ser bem legal Só que na real Pro sistema de baú Eu vou precisar de bola de slime Eu não tenho Vocês viram isso? Não aconteceu nada Não aconteceu nada Gente, o vídeo é seu do servidor Preciso de duas bolas de slime O Apu Tá no Macau lá Desmutado Vamos ver se dá pra eu invadir a cal dele Dele gravando Peraí Apu? Tá desmutado aqui E aí mano Tá E aí mano Me quebrou uma mano Você tem duas bolinhas Você tem duas bolas de slime pra me dar? Cara, pode pegar nos baús se tiver Eu pego um diamante seu Ah, mas não foi roubado né Eu dei Oi, fala tu Eu achei Lajota LGGJ Olajota Tô aqui matando ele Não tá mais Olagota? Não, não tá mais Olagota Tá Olajota agora Atualizações Eu tô aqui, eu vou ficar uma semana Batendo nele até ele morrer Mas eu vou matar Eu tô forte? Tô forte? Você é forte? Eu não sei Eu não quero nem provar o dano Desse machado dele Cara, você tem que torcer Pra eu dropar um machado Ou de preferência Uma espada indestrutível Se eu dropar isso Ia ser muito bom Mano, ele tá full Diamante encantado Usando um machado encantado Com escudo encantado E ele é um zombie pigman ainda Ah, eu sou fortão, né? Tô maiando Você é fortão, mano Mas você vai morrer, LG Tá quase É agora Vai, vai É que eu tô sem katana É por isso Então, e pra gente poder explorar O meu plano era o seguinte A gente poder fazer um sistema de baú No qual a gente pudesse guardar Todos os nossos itens De qualquer lugar E acessá-los Eu tava dando uma olhada aqui Tem um sistema de baú Mais simples do mundo Que é o simple storage O rolê é que pra fazer O controlinho dele Tem vários itens que eu vou precisar E todos são até que básicos Na real O único problema é que eu preciso de bola de slime E pra conseguir bola de slime Ou eu realmente consigo a bola de slime Ou eu tenho que mexer com o Create Eu não tô nem um pouco afim De me introduzir nesse mod nesse momento E como eu vou precisar de quatro bolinhas de slime E eu tenho duas Eu fui lá E falei com o menino Pooh Como vocês viram Ele não tinha Eu tentei chamar o Vida Mas não tá respondendo Então eu acho que eu tenho uma outra opção Que é o seguinte Lá, Jota Explorações Se eu não me engano Aqui era pertinho de um pântano Minha marcação é que eu tenho que ir pra lá Então eu acho que era por aqui A gente ia achar um pântano E nesse pântano pode ter slime Se a gente tiver sorte Agora o negócio é Será que vai ter? Enquanto eu tô indo pro lugar Que eu acho que tem um pântano É, bem rapidão Eu só queria falar Muito obrigado do fundo do coração Pelos quatro dias seguidos no Em Alta Eu nunca aconteceu isso na minha vida Eu acho que isso significa Que vocês estão realmente gostando da série Então, obrigado do fundo do coração, mano Eu não tenho muito o que falar Porque de verdade Nem caiu a ficha Tipo, eu tô indo dormir Sem entender o que tá acontecendo É muito surreal pra mim É o que tá acontecendo Tipo, tantas pessoas me assistindo E gostando, sabe Tipo, é um bagulho surreal mesmo Obrigado do fundo do coração, gente Tamo junto Eu prometo de verdade Que nem que eu fique sem dormir, mano Eu vou todo dia Fazer o possível Pra trazer o melhor conteúdo possível Enfim Opa, opa, opa Água de pântano Eu ia sair do pântano Eu ia na base do house Porque eu achava que perto da base do house Tinha um bagulho assim Um pântano Porém, acabamos de achar um É muito legal fazer meu lg de barco Enfim Chegamos aqui no pântano Se a gente for abençoado Pelos deuses do Minecraft Vamos achar Pelo menos um slime Que drop duas bolinhas Oxi, tem uma casa ali E uma casa diferente Eu não sei se esses barulhos de sapos São só barulhos Ou se são sapos mesmo Ó, tem uma torre ali também Vamos olhar daqui a pouco Ué? Por que tem uma igreja Do golem de osso aqui A vocation E a vocation Senhor ossos Vai te dar muitas graças E sorte Apenas não toque sua cabeça Ou traga fantasmas à noite E ele vai continuar lhe dando sorte Agora pra traduzir isso Não entendo Não sei nem que mod é E nem o que faz Então vou sair Senhor slime Não é porque eu tô com uma katana Em cada mão E eu tô com a skin do Kratos Que eu vou matar vocês Pode aparecer, gente Galera, é o seguinte Tamo aqui numa torre Do nada Ficamos chegando numa torre Tô pegando os livros aleatórios Aqui do Apoteose Não sei pra que serve nada Não sei pra que serve nada Mas tô pegando aqui, gente Deixa eu tirar a tênis Ele aqui de baixo, né? E... Uou! Iron Clad Netherite Boots Em Latente Magic of Tenacity Traduzindo Bota de netherita Encantabilidade desse item Foi aumentada em 18 E basicamente Ele não tem nenhum encantamento Mas parece que é uma bota boa Então vamos levar E agora também tem uma calça mágica Que tem a mesma treta Ela não tem nada especial Porém ela tem alguns bônus E já que a nossa tá quebrando É uma boa Pegamos o Livro de Força 2 Que não é muito bom Uma audição do desaparecimento Que é pior ainda O remenda é legal O remenda é legal E pegamos uma Figareta de diamante Das luzes Basicamente se eu clicar com o direito Com ela Vai colocar Uma tocha Ao custo de 3 de durabilidade Bom, como eu tenho Um óculos de visão noturna Esse bagulho Não tem utilidade pra mim Mas é legal Vambora Olha uma casa de bruxo vanila Vamos lá Salve gatinho Eu não tenho peixe Não tinha medo de mexicava Fofinho Mas se for se domesticar Gente, sei que se eu se perguntando Qual o nome eu ia dar O nome ia ser pantufa E sim Eu só dou nome de roupa De ficar em casa Pra cavalo é moletom Pra gata é pantufa Pra cachorro é pijama E por aí vai É só nome de roupa de frio De ficar em casa E se eu se perguntar o porquê Porque eu gosto de roupa de frio E de ficar em casa Gente, tô dando aqui no pântano Tem um maior tempão E eu literalmente Não acho slime bom Quer dizer, slime Eu tenho um plano Beleza, estamos aqui no spawn Não, eu acho que uma ou duas vezes Eu vi alguma dessas missões Podendo dar slime bom Como prêmio Vamos ver se a gente acha uma missão Que dá slime bom E daí a gente pode se sair bem É, não tem nenhuma Senhor Nonô Não, não O Nonô tem slime bom O Nonô tem slime bom O Nonô tem pra gente Galera, conseguimos Duas slime bom Mano, que da hora Ele falou, manda aí o que você quiser Ó, falei pra ele Vou te dar um item muito top Que eu conheci hoje Eu achei muito da hora esse item E eu espero que ele goste Galera, o Nonô é muito top Ele ajuda a gente pra caramba Caraca, que legal, mano A gente sabia que a melhor pessoa Pra conseguir algum item aleatório Assim ia ser o Nonô Porém, ele não tava online Mas agora o Nonô Ele ajuda a nós Nonô, melhor pessoa, gente O Nonô é incrível Pior que te falar mal Que eu sei, gente Geralmente eu não vi Falando essas coisas em vídeo Porque é meio, sei lá Falar desses bagulho em vídeo Mas depois que eu conheci o Nonô Tive a batalha com ele e tudo mais Eu realmente percebi O quão incrível ele é, mano Ô, o Nonô é um cara da hora, gente Enfim Vamos finalmente Fazer o nosso sisteminha Básico do Simple Storage Pra gente poder ter baús De qualquer lugar do mapa Logo de cara Eu já tô percebendo Que a gente vai precisar Tanto de Glowstone Quanto de Quartz Então deixa eu pegar lá Rapidão do Nether E agora o que a gente faz É literalmente vir aqui Pega um montão de Quartz Essa quantia já dá E agora a gente pega Glowstone Uh, aqui tem Boa, não vou nem precisar escalar nada Quebra aqui tudo Ó, a bola de fogo Errou Cabo de rede Foi Beleza Com isso aqui, ó Com esses básicos itens Nós temos um raiz de rede Ótimo Agora A gente vai precisar fazer Mais um raiz de rede Pera aí A gente vai pegar outro diamante Beleza Passou para os lados Uma slime ball em cada canto E raiz de rede no meio Boa Temos o controlinho Agora só vai faltar para a gente Um cabo de ligação Que é quatro cabinhos normal Mais um baú Passa para cá Tutututu E Temos quatro cabos de rede E um cabo de ligação Agora o meu plano é Eu queria fazer um machado de diamante Para pegar umas madeiras Por causa que eu tenho mais diamante Do que ferro E ferro também escasso Porém Eu não tenho nível de lenhador O suficiente Para poder fazer isso Então vamos lá rapidão Pegar umas madeirinhas Fazer vários baús E daí vamos arrumar esse sistema Para a gente poder se explorar Vai ser da hora Beleza galera Peguei aqui as madeiras Vamos fazer uns baúzinhos aqui De boassa Acho que oito baú dá Se não a gente faz Não fazer mais né Pronto Dezesseis baús E eu acho que agora deu O problema é que eu vou ter que fazer Mais cabo desse daqui né Não está de boa Já já arrumo Agora o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou botar Esse bloco aqui Esses baús aqui Fazer aqui ó Um Dois Só para conectar em tudo Um Dois aqui também Para conectar em tudo Mais um aqui E com isso A gente já tem quatro baús Porém Vamos combinar que quatro Não é o suficiente Bom Conseguimos colocar mais alguns baús Você sabe o que eu vou fazer Vou colocar mais um baú aqui Outro aqui e outro aqui Vou pegar esses dois aqui 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 Conectei os dois Beleza Vou colocar aqui Para conectar esses E um aqui Para conectar aqui Tá Eu sei que está meio complexo Esse sistema de baú aqui Mas na teoria Se eu clicar com o controlinho Aqui E agora clicar aqui Bom Na teoria Funcionou A gente tem um sistema de baú Vamos pegar todos os nossos itens Vamos jogar no sistema Para ver se funcionou Opa Tá indo Bom Pelo menos na minha concepção Tá funcionando galera Tá funcionando E bom E para quem não está ligado Com isso A gente literalmente Vai conseguir colocar Mais dois baús E agora A gente pode acessar Os nossos itens De literalmente Qualquer lugar Vamos colocar mais um cabinho aqui Mais um aqui E dá para fazer mais um baú Com a madeira que eu tenho aqui Dá Dá Mais um baú Coloca ele também aqui E conecta o último cabinho aqui E pronto Temos um sistema de baú Completo Que vai funcionar De qualquer local E o motivo De eu estar fazendo isso É simplesmente Para a gente poder Explorar o mapa hoje Hoje nós vamos Através de relíquias Poderosas do jogo E para fazer isso A gente vai precisar Explorar o mapa E para explorar o mapa A gente vai lotar O nosso inventário E é por isso Que eu preciso poder Acessar os meus itens De qualquer lugar Enfim Fazer um capacete em Dior Equipar ele Guardar o ouro que sobrar Vamos juntar esses arcos Aqui que não tem Por que estar separado E agora vamos Para o Nether Atrás de algum bastião Ele vai ser o nosso Primeiro local Que a gente vai procurar Porque eu tenho um anel Aqui que ele me dá Trinta por cento de chance De apontar o bastião Mais próximos Ao matar piglins Eu quero testar Eu quero ver como funciona Nós vai derrotar uns piglins E se tudo funcionar Bem a gente vai descobrir Onde vai ter um bastião Vamos ver se pega né Eu só não vou explorar Esse bastião Que tem pertinho de casa Porque alguém já pode ter Ah se bem que eu vou olhar assim Vai Beleza Estamos chegando de novo No bastião Que dá outra vez O Delete conseguiu pegar Um baú se eu não me engano Tem muita coisa Para explorar aqui ainda Porque deu errado Da última vez Vamos torcer Para que agora dê certo Ó na real Os dois baús Daquele conseguiu pegar Beleza Pelo que eu estou vendo Aqui não tem mais Muitos lugares Para explorar Mesmo assim Vou continuar descendo Aqui só para ver O que tem aqui embaixo E depois eu passo Para aquele outro lado Do bastião Tá bom Vamos atravessar Para o outro lado Do bastião Será que alguém Pegou aqueles baús Debaixo Bom eu vou olhar Todos os andares Porque eu quero Todos os baús possíveis Então bom Vou olhando E conforme for achando Eu vou voltando aqui Eu vou para um lado Que eu acredito Que ninguém tenha ido No servidor ainda E daí lá Eu posso conseguir Os itens que eu quero Daí eu acho que vai dar bom Enfim Agora é hora de Lajoar as explorações Galera Acho que eu achei Um item legal Achei um item muito legal Essazinha do Note Encantada Caraca Essa eu gostei O problema é que Eu não vou conseguir Colocar lá no meu sistema Por causa que não tem Ninguém online na vila Carregando minhas chunks Mas fazer o que Mas foi da hora Eu gostei Enfim Aproveitar que eu já botei Para gravar aqui Mostrar para vocês Eu estou andando aqui Pelo Nether Bem de boas E é bem legal Por causa que como Eu tenho o item De visão noturna Eu consigo ver Todo o Nether E eu tirei Aquela névoa chata Só pelo Optifine Porque não dá para ver nada Daí E basicamente O Nether fica Um lugar bem diferente Olha como É engraçado Enfim Agora eu só estou Na exploração aqui Tomando um cafezinho Oito da manhã Lajota loucuras Eu não sei Eu não entendo Eu literalmente Eu durmo Vou dormir duas da manhã E daí dá seis e meia Eu acordo Não entendo Não entendo Tento dormir Mas não dá Meu corpo não quer Daí eu vou lá Faço café Mas sabe o que é da hora mesmo É porque eu literalmente Eu poderia estar jogando Outra coisa agora Eu poderia estar dormindo Fazendo qualquer outra coisa Mas eu estou jogando E gravando Porque eu estou realmente Com vontade É mó legal fazer isso Eu estou mó feliz mano Isso é muito da hora Sério Mas sabe o que vai ser Mais da hora ainda Achei um bastião Um sebastião Colei Colei Como é que eu consegui mesmo Pobre Que chato Aí gente Eu achei uma fortaleza nova Aqui olha E basicamente Quando eu Não sei se vocês lembram Mas um episódio Alguns episódios atrás Eu comecei a ir atrás De fortaleza E eu andei muito Muito Que eu fui para um lado Do portal Hoje eu estou indo Para o outro lado Que é o lado Que a gente não explorou Eu andei 30 blocos Eu achei uma fortaleza Obviamente Fiquei um pouco revoltado Fiquei Mas está de boa O legal é Se já tinha uma fortaleza Muito perto daqui Significa que não tem o porquê Alguém ter explorado Essa fortaleza aqui Então A nossa chance de conseguir Itens bons É mais alta Eu acredito Bom Ali tem um spawner Acho que eu vou pegar Aí ó Boa Pegamos spawner De blaze Vai ajudar a gente Bastante na real Aí agora só falta Uma olhada ali E depois nós vamos embora Com o tesouro reto Para achar um baixão E bom Como vocês podem ver Tem uma marcação aqui No chão de botinha Significa que alguém Passou por aqui também Mas dá nada Não vai andar tanto Que não vai achar um lugar Que ninguém foi ainda Galera Achamos uma daquelas fortalezas Lá que geralmente São as que tem baú Vamos dar uma olhada Por aqui E eu vou mostrando Para vocês as coisas Opa Achamos um baú Só porcaria E concluímos essa parte Outro baú Vamos ver o que tem nele Só porcaria também Opa Uhuh Frasco flamejante Consome fogo ao redor E usa para uma habilidade De levitação fraca Incendiando criaturas Sob os pés Remove totalmente Dando por fogo Não vou mentir Que eu não entendi Completamente não Aí eu tô feliz Baú 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 Ah Dois diamantes É bom Vai E mais um baú Um anel do baixão Já tem um Mas eu vou pegar Porque Porque sim É legal Bom Aqui em cima Daquelas partes altas Então aqui Geralmente nem vai ter Baú Então vamos voltar Para cá já Ó Tem outro spawner ali Boa E é Acho que essa fortaleza Que acabou Agora o negócio É a gente achar uma saída Pelo lado inverso Da entrada Que basicamente É a chama saída Para esse lado E se a gente tiver A sorte de achar uma saída Aqui A gente tá bem Que é só a gente andar Para achar um baixão Gente seguinte Estamos chegando aqui Num baixão Que eu acabei de ver E tá muito frio Eu peguei uma coberta Tá bom Ah E olha que legal Que eu descobri Lembra aquele item Que eu peguei Que ele falou Que dava fogo Então Eu consigo voar com ele Mas pelo que eu entendi Não é muito não Por isso que eu tô até Colocando fogo aqui Para a gente pegar Um pouquinho de fogo E acumular Na nossa relíquia Daí quando a gente pesar A gente só vai lá e voa Enfim Se eu conseguisse ver Um baú aqui Já ia ajudar bastante Mas nós vai ter que ir andando Pelo jeito Opa Achei um baú Bom Quem der Eu vou jogando na lava Galera O problema É esses piglin brut Mano Eu consegui matar dois Beleza Consegui uma pá de diamante Com vários nada Bom Vamos continuar explorando aqui Ver se a gente acha mais coisa Deixa eu só botar um bloco aqui Para eu saber Que eu já peguei esse baú Opa O peitoral é bom Não Nós já tem Do capacete é bom E o livro é de velocidade das almas 5 É bom Peguei um bloquinho de ouro também Para fazer troca com os bichando aqui Você não sai Beleza Bora subir de andar aqui No sebastião Opa Agora sim eu gostei O único problema É que aqui tem muitos inimigos Muitos Não Pega Pega o banco de ouro Pega o banco de ouro Gente não tem que acontecer Eu só me perdi E eu quase morri Meu Deus Será que eles superaram A régua de mim? Boa 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 Tá Todos que eu vi Eu tampei Só falta esse daqui Prontinho Vamos pegar os baús Por favor tenha coisa boa Tá bom Uma espada com saco 5 É legal É legal O resto aqui para ser sincero É tudo bem ruim E é isso Próximo baú Bom Fora o pigstep Também é tudo bem ruim Que azar né Bem ruim também E foi bem ruim também Esse Esse baixão aqui Tava fraco gente Opa Tem mais um ali Deixa a gente ver Que esse baixão aqui Também tá ruim A gente sai procurar Item lá no overworld Galera Caraca Pegou um machado Com eficiência 7 Mano Isso é legal Opa Boa Mais uma bota Nessa daqui Uh Esse aqui é novo Tá bom Só com esses poucos Ítens que eu já peguei Já dá pra perceber Que esse baixão É dos bons E ó Eu peguei um colar Da sorte Que aumenta a minha Fortuna minerar blocos Isso é da hora Boa Vamos explorar esse andar aqui Depois explorar o andar do meio Sem querer eu pulei ele Mais danada Tem um colarzinho diferente E mais nederita Esse colar faz Tem chance de incendiar O inimigo Cara Pior que pra combate Ele é bom Pra combate Ele é bom Boa Consegui bugar E pegar aqui Aumenta a velocidade De ataque do usuário Isso é bom Já peguei tudo aqui Daquele andar Valeu Uh Bloquinho de ouro Bom Esse bloco de ouro aqui Eu não vou pegar Ele não tem muita utilidade No momento Uma nederita derretida Bom Eu tenho três normal Não tem porque levar uma derretida Deixa aí Deixa aí Uma fortuna quatro é boa Eu acho que eu vou levá-la no lugar do Deixe machado aleatório Esse anel do bastião Eu não preciso Porque eu já tenho um bilhão E é isso E agora por último Mas não menos importante Vamos explorar por dentro do bastião Só que vamos direto pro topo Olha minha vida Bom Bom A gente viu que lá tem o que a gente quer O negócio é Como a gente vai pegar Na real foi bem fácil limpar a área Uh Essa botinha é boa Você vem dando ela por aí Eu vou guardar as enderpeu Por causa que Parece que alguém ainda viu Lá tem um spawner Não posso trocar com a pessoa Então não tem por que eu ficar levando Uh Colar reflexivo Acumula cargas lentamente Para refletir projetos E danos recebidos Tradução? Não entendi Mas vamos pegar É galera Agora sim Me declaro feliz Satisfeito com os itens que eu peguei Vou pra casa Mano Eu vou mentir que essa pequena Terceira de fortuna 4 aqui Vai dar um adianto galera Enfim Caraca hein Pegamos coisa hein Pegamos coisa Foi bom Mas enfim Como vocês perceberam Nós conseguimos muitas relíquias Top Agora a gente está forte Eu vou fazer troca com todos os players do servidor Para ver o que dá para fazer O que não dá Quero ficar cada vez mais tunado Mas isso vai ficar para outros episódios Porque por hoje a gente já explorou um montão E a gente já está cheio de item para arrumar E coisas para fazer para a nossa batalha Enfim Quem gostou do vídeo Deixa o gostei Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Se inscreve no canal É nóis Fala Ué